O programa 9 vem aqui mais uma vez fazer uma cobertura de um grande acontecimento. É a festa do PH, que compaterniza-se todo ano com seus convidados mais que especiais. E este ano com um propósito bem diferenciado, onde leva as pessoas a curtirem mais a festa e a dançar realmente. A festa está belíssima, a decoração é de Cintia Clan, onde o verde esmeralda e os lustros deram todo o glamour à festa. E eu agora vou conversar com a Cintia Clan, que está sempre inspirada a cada ano. E toda vez a gente, nossa, admira, porque é uma decoração deslumbrante. E este ano a inspiração foi em que, Cintia? Bem, a proposta é bem modernista, né? Tanto nas linhas muito retas, nas mesas espelhadas. É uma proposta bem minimalista. Os lustros são super modestos, não tem nada de clássico. Usei os tons do verde esmeralda, do cinza e do prata, com alguns toques do preto e do branco. E usei algumas obras de um artista chamado Vasarelli, que ele trabalha muito nessa linha de ótica, tanto na pista de dança, como em algumas imagens de paredes. E o PH, como já são 47 anos? E quantos anos já você trabalha com ele, fazendo a decoração dessas belas festas? Então, já tem 16 anos que eu faço os eventos dele, né? E a cada ano a gente tenta sempre criar uma proposta nova, o que a gente tem que surpreender, né? Se superar. Já está chegando o Natal, vamos deixar uma mensagem aí para o nosso telespectador. É uma mensagem de muita esperança, né? Que a gente tenha agora bastante união e compreensão nesse final de ano. Que é, nesse final de ano, a gente sempre quer se confraternizar com a família, com os amigos, pensar nas pessoas mais carentes. E que o ano novo seja um ano de muitas coisas boas, de muitas realizações. Que a gente está precisando disso, né? De muita esperança. Obrigada. Obrigada a vocês. E quem também está aqui prestigiando a festa do PH é a Daniela Riuli, que é proprietária do MUST, junto com a sua sócia. E nós vamos falar um pouquinho da proposta que foi organizar essa festa diferenciada esse ano do PH. O que é que você achou dessa nova proposta? Eu gostei muito. Eu acho que está mais moderna, mais jovem. Eu acho que faz com que as pessoas confraternizem mais, que a gente circula e todo mundo conversa, dança. Então, eu achei muito boa essa mudança que o PH trouxe esse ano para a festa. Inclusive, vamos falar aqui de nós duas, que todas as duas foram feitas pelos profissionais do MUST. Tanto eu quanto ela estamos totalmente produzidas pelos profissionais. Nani, agora no final do ano, com as perspectivas. A gente sempre está trazendo coisas novas para o salão. Agora a Marina está viajando para os Estados Unidos, trazendo sempre novidades. Tudo que tem de mais novo, a gente sempre traz para as nossas clientes não precisarem se deslocar para os outros lugares para encontrar. Sempre o que tem de mais novo, pode ir no MUST, que a gente sempre vai ter para vocês. O PH, como sempre, ele inova, mas esse ano o propósito foi bem diferenciado, né? Com o propósito de trazer as pessoas para dançar, né, PH? É verdade. É uma festa moderna, com muita alegria, muitos ritmos. É uma viagem por todos os ritmos e eu fiz questão de trazer todos os meus ídolos para a festa. Os que estão vivos e também os que já morreram virtualmente. Eles vieram e deram o seu recado e vamos amanhecer curtindo toda essa minha história, que são 47 anos de alegria, de folia e fantasia. Então eu tenho que procurar todos os ritmos e todas as figuras que envolveram minha vida e que dela fazem parte. Como foi criar a inspiração desde o ano? É aquela história, a gente tem que se atualizar, o mundo mudou. Hoje nós estamos muito em função da internet, das redes sociais. Então eu tenho que me adaptar ao que é novo, ao que é diferente. Então eu tenho que estar na moda. Eu não posso ficar por fora. Então eu venho do linotipo, mas hoje eu estou no computador, estou nas redes sociais, estou nos blogs, estou em tudo que faz a comunicação moderna. Olha, e para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para nossos telespectadores, mas que também são seus amigos, que estão sempre nos assistindo. Olha, eu quero dizer para todo mundo que o que há de melhor na vida é você amar as pessoas, é você amar o que faz, é você curtir, sem inveja, sem ódio, mas com o coração repleto de carinho, repleto de amor e a vida se torna muito mais bonita. Música